A loira, ela chegou na autoescola de manhã pra fazer o negócio lá, vestida de goleiro. Daí o instrutor estranhou e perguntou pra ela, mas por que que tu veio com essa roupa? Daí ela disse pra ele, é que ontem o senhor me disse que o palio tava estragado. E o senhor ia me treinar no gol?